Fala galera massa do Free Fire aqui quem tá falando é o cubano galera vem trazer um não é novidade porque você já alguém já fez isso né então não é novidade então vem trazer um negócio para vocês aqui de como se ganhar armas permanente no Free Fire as esquinas das armas permanente no Free Fire olha aqui galera vou primeiro vou entrar no meu crofre aqui crofre cofre cofre é no meu cofre no meu no meu não no cofre do jogo né mas é no cofre do jogo então vamos lá vou entrar aqui no cofre né e aqui ó vou mostrar aqui caixa de itens caixa de itens olha eu tenho cinco caixa de da Pro League eu tenho cinco caixa da Pro League olha o tanto de coisa que eu já tenho aqui já nem preciso aí o que que acontece aí eu vou acumular aqui né que é pra mim tentar pegar aqui essas skins dessas armas aqui tá bom beleza galera vou deixar acumular já tem cinco né tem cinco tem um um desce tem um desce tem um desce tem um desce tem três desce tem um desce então vamos lá eu vou mostrar agora para vocês esse não é um bug não é não não é bug velho para com esse negócio de bug que não é bug é só você deixar é só você guardar guarda ela e deixa ela aí meu irmão deixa ela aí acumular entendeu vai deixar ela acumular eu quero pegar ou essa é sparr 12 ou essa um pique velho permanente entendeu então vou deixar elas aí entendeu até até eu resolver abrir né quando eu for abrir eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês a quantidade né então vamos lá vou mostrar para vocês as armas que eu já ganhei fazendo isso velho beleza algumas foi no ouro no diamante royale outras foi no passe mas a maioria foi tudo fazendo isso velho guardando beleza aqui ó essa m41 eu peguei lá comprei na loja as caixas ganhei ela essa aqui essa aqui velho essa aqui eu acho que foi do passe eu não sei mas eu acho que eu ganhei ela claro né que eu tenho ela então eu ganhei né ó essa aqui eu ganhei na caixa essa que eu ganhei na caixa entendeu essa aqui foi no incubador essa na caixa essa na caixa beleza essa aqui foi na caixa também essa foi na caixa essa é a primeira skin de arma que a gente ganha né no jogo ó essa aqui eu acho que foi na caixa essa aqui foi na caixa e ó e ó várias caixa essa aqui não essa caixa essa aqui é do passe ó passe caixa 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 essa aqui eu não ganhei permanente ainda ainda não mas vou ganhar ó caixa essa aqui caixa mano é muito skin de arma deixa eu colocar logo essa aqui essa aqui ó eu acho que foi caixa também ó não aqui ó caixa tá bugado mas foi caixa também ó essa aqui depois eu vou trazer um vídeo falando pra vocês como é que se ganha essa permanente e essa permanente e eu vou pegar essa permanente eu vou trazer o vídeo tentando pegar essa aqui permanente beleza ó essa aqui foi caixa essa aqui foi caixa também mas eu não peguei ela permanente porque tinha uma só e eu abriga ela ó se quer do passe né do passe também ó essa aqui foi caixa essa foi caixa essa foi caixa essa que foi caixa beleza e as granada foi lá não nenhuma foi caixa não foi lá no diamante royale e um abraço pra vocês aí galera um abraço pra guilda mercenários aí pra galera aí que curte aí né um abraço aí para o meu amigo cleite cmp3 né que com certeza esse vídeo vai tá lá no canal dele e um abraço pra todo mundo aí beleza galera e passa lá no canal dele lá pra dar uma fortalecida e passa lá na minha na página no facebook lá dos mercenários beleza pra dar também aquela fortalecida e aquele like um abraço pra todos vocês e aí e aí